A mulher é um FBI, a mulher é uma CSI, se você acha que está enganando a sua mulher, você é um trouxa, você é um otário, otário, a mulher ela se faz que está enganando, que está acreditando, a mulher ela faz que está acreditando, a mulher naquele dia que ela chega e você diz, não, acabei de chegar, está atrasado a reunião, não sei o quê, ela quando não quer brigar, o que é que ela faz? Está certo, está, ela não quer briga nesse dia. Quando ela pergunta, atenção você marido, me ouça, se sua mulher perguntar aonde você estava, não pestaneje, não pisque, porque ela já tem print, foto, stories, vídeo, as provas já estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal, você está arrombado, peça para fugir, peça para correr, peça para sair de casa, não tem desculpa. E aí, olha este caso, uma mulher traída rastreou o carro do marido, ela com o aplicativo na mão, ela, nossa, que endereço estranho, era um motel, um motel, oh yes, oh no, oh yes, oh Ele estava com uma amante, na hidromassagem, olha, as espumas ao vento, ele tomando champanhe com ela, olha, e a mulher vem bonita, foi só conversar, fecharam a rodovia por causa dessa confusão, e acreditem, olha o que o marido disse para a mulher, a esposa dele, Meu amor, eu posso explicar O caba nu dentro da banheira Não, eu posso explicar A mulher diz, diga-lhes Ela vende joias, ela veio me vender o anel E Ela veio mostrar o mostruário Eu estava aqui vendo Fernanda Batistela, conta Pois é, Siqueira Uma situação inusitada Uma loucura de amor mobilizou A polícia militar em frente a um motel Na rodovia BR-277 Em Cascavel, no oeste do Paraná Isso porque uma mulher rastreou O carro do marido e o encontrou No local com uma amante A confusão já estava formada Mas um detalhe que chamou a atenção Foi de que a mulher entrou no compartimento De carga da caminhonete do companheiro E foi difícil Convencê-la a sair O flagra da traição ocorreu Já na saída do motel A mulher entrou no compartimento de carga Do veículo do homem Furou a proteção traseira Ficando apenas com a cabeça e os braços para fora O encontro nada agradável Resultou em uma discussão intensa entre o casal Indignada, a esposa dizia que não sairia do local E que não deixaria o companheiro sair com a outra O irmão da mulher traída impediu Com outro carro Que o cunhado retirasse a caminhonete Sem resolver a questão Foi aí que a polícia militar Precisou meter a colher Na briga de marido e mulher O homem, o garanhão Relatou que está em processo de separação E que apenas queria ir para casa Após muita conversa Os policiais convenceram a mulher A sair do bagageiro da caminhonete E a situação foi normalizada na rodovia Com imagens de Edilson Pereira Direto do Paraná Fernanda Batistela Para o Alerta Nacional Está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho Para você receber atualizações De tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofoca, história Mágica, porrada, tiros, colhação, facada Tudo que tu presta, o que tu presta também Está aqui no nosso canal